Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô aqui com o carro do mecânico, né? É uma sexta-feira, a gente vai lá no drag lá, né? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que foi estar indo com o carro do mecânico lá na pista de drag, né? E competindo contra os carros lá, né? Então, a gente vai lá, galera. Inclusive, hoje é dia da gente buscar o nosso carro lá no... Buscar o nosso carro lá no... Como é que você diz? Lá no mecânico, né? Pra gente poder estar pegando a gaiola, né? Que o carro tá inclusive lá, né? Por isso que a gente tá com o carro do mecânico. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver... É... Vocês vão ver como que ficou o nosso carro, né, galera? Eu só não lembro se eu tunei o motor, né? Mas enfim... Vamos lá na pista de drag agora. A gente tá aqui na saída, né? Na parte da pista de chão ali. Meio que na saída principal, né? Pra gente poder ir pra cidade, né? Então, logo aqui à frente já é... O acesso lá para o... Para a pista de drag, né? Vamos lá. Vamos com... Na cautela aqui, com calma. Opa. Olha o Tuts, Tuts aí. E vamos lá, galera. Nossa, o carro do mecânico corre demais, mano. Se liga. Olha, olha o turbo enchendo. É turbo, é? Eu escuto meio que... Um som assim... Que lembra turbo, né? Beleza. E vamos lá. Só lembrando, hein, galera. Se você gosta da série do My Summer Car aqui no canal... Não se esqueça de deixar o like aí, beleza? E se inscrever. Se por acaso você não for inscrito, beleza, pessoal? E vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos indo aqui para a pista... Do drag, mano. Tomar cuidado aqui com a famosa curva da morte, né? Ó. Ó. Caramba, hein. Você acelera, ó. A potência do carro, mano. Já é aqui que a gente tem que virar, hein. O freio dele é bom, né? O bicho trava... Batinou, hein. Será que eles já estão aqui? Estão, estão, estão. Olha lá. E aí, doido? Vamos ver, né, doido? Vamos ver se agora... Agora foi, hein. Ué, vem. Quenta não, né? Caraca, galera. Se liga. Olha. Tomou um pau, mano. Olha aí, velho. Caramba, mano. O carro do mecânico... Corre muito, mano. Bora ver se a gente consegue... Ver os outros competidores lá, mano. Bora ver, bora ver. Bora rápido, bora rápido. Tomou um pau. Ah, quer dar um pau nele com o nosso carro, velho. Bora rápido, bora, 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 bora. Bora entrar naquele meio ali. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não! Não! Bora com ele, vai. Bora, doido. Será que ele vai voltar? Vai, nada. Ah, já tomou o pau, já, mano. Caramba, mano. Não, mas acho que o nosso carro aqui, o... O do mecânico não tem condições, não, contra esse... Contra esse... Cor de vinho aqui, né? Corre demais, galera. Precisa ter noção, o tanto que ele corre aqui, ó. Ele já tá na cola do carro velho aí, ó. Precisa ter noção. Então, beleza, pessoal. Isso aí, gente, vai ficar por aqui. Se for o videozinho aqui, a gente testando aqui o nosso carro. O nosso não, né? O carro do mecânico. Aqui na pista de drag. E espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, em alguma outra oportunidade, eu vou estar testando ele. Saindo pairado, né? Com aquele carro lá, forte lá, né? Pra gente ver como que vai ser. Mas, é meio que óbvio, né? Que o carro do mecânico é forte, mas também não é pra tanto, né? Mas é só pra ver mesmo como que vai ser, galera. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E esse vídeo vai ficar por aqui, galera. Falou, fique todos com Deus. E no próximo vídeo, não se esqueça, a gente vai estar buscando um carro lá na oficina, beleza? O nosso ato de sombreza, galera. Falou, fui!